Aqui vem o Boom Shakalaka! E estou fazendo pela quarta vez, que nem eu disse nessa temporada 2021-2022, que vai começar dentro de alguns dias. Observações antes de começar a dizer qual é o jogador com o maior salário. Observação número 1, vocês sempre me perguntam, esse salário é mensal? Não, é anual. Os salários da NBA são divulgados anualmente. Vocês vão perceber pelo valor que seria um salário mensal completamente desproporcional do que acontece no resto do mundo. Anual. Observação número 2, abaixo do jogador com o maior salário dessa temporada, eu vou colocar o jogador com o maior salário do time na temporada passada. Quem viu o vídeo da temporada passada vai ver que tem algumas diferenças. Por quê? Porque algum jogador que começou na temporada passada num time, acabou sendo trocado ou mudando de time no meio e acabando em outra franquia. E foi essa outra franquia que acabou assumindo esse salário. Então, o nome que vai estar ali embaixo pode não ser o mesmo do vídeo da temporada passada. E observação número 3, eu peguei essas informações do site Hoops Hype. É um site muito conceituado pra esse assunto dos salários. Eu peguei de lá. Alguns números diferem um pouco de alguns outros sites, como o Basketball Reference ou o Sport Track. Enfim, eu peguei do Hoops Hype. Beleza? Antes, então, de ir para esta super mega ultra lista, quero dar uma dica. Quero dar uma dica pra quem quer ver todos os jogos da NBA na íntegra. Todos os jogos da NBA na íntegra nessa temporada. Mesmo quem tem TV por assinatura acaba assistindo apenas alguns. O AllSport Club. O AllSport Club, ele tem um pacote que inclui o NBA League Pass inteiro. Todos os jogos. E eu tenho sete dias grátis pra vocês. A transmissão, obviamente, é a transmissão oficial da NBA. E vocês podem assistir onde quiserem. No celular, no computador, no tablet, pareando com a televisão. E é só fazer o cadastro no AllSport Club e aí seguir para o pacote do NBA League Pass. Reforçando, então, sete dias grátis. Inclusive, se vocês fizerem hoje o cadastro, vocês podem ver já os jogos da pré-temporada que estarão acontecendo aí nos próximos dias, antes de começar a temporada regular da NBA. E se vocês estiverem vendo esse vídeo muito tempo depois do lançamento dele, não tem problema. Eu sei que esse vídeo dos salários é bem popular e a galera continua assistindo ao longo da temporada. Não tem problema, mesmas instruções, sete dias grátis. Você só tem que clicar no meu link. Beleza? É a primeira coisa que vai estar aqui na descrição. O meu link para fazer esse cadastro. Sete dias grátis, aproveitem. Então vamos lá. Os jogadores com o maior salário de cada franquia da NBA na temporada 2021-2022. A menos que sejam trocados, né? Em ordem alfabética, como sempre, Atlanta Hawks. John Collins, 23 milhões. Na temporada passada, o maior salário era do Danilo Gallinari, com pouco mais de 20 milhões. E aí vocês me perguntam, mas o Trey Young não assinou uma extensão de 5 anos e 170 e tantos milhões de dólares? Como que ele não tem o maior salário da franquia? Essa extensão só começa a valer a partir da temporada que vem. Então em 22, 23, ele terá o maior salário do Atlanta Hawks. Nesse ano, ainda era o John Collins. Boston Celtics, maior salário. Jason Tatum, com pouco mais de 28 milhões de dólares. Na temporada passada, quem tinha o maior salário era o Campbell Walker, com mais de 34 milhões de dólares. Brooklyn Nets, maior salário. James Harden, pouco mais de 44 milhões de dólares. Ele está no Supermax. Na temporada passada, também foi o James Harden com pouco mais de 41 milhões de dólares. No vídeo da temporada passada, quem estava lá era o Kevin Durant, porque o James Harden chegou durante a temporada. Charlotte Hornets, maior salário. Gordon Hayward, quase 30 milhões de dólares. Na temporada passada, também era dele. 28 milhões e meio de dólares. Ele está ainda no segundo ano de um contrato de 4 anos assinado com os Hornets. Chicago Bulls, o recém-chegado. Demar DeRozan, tem o maior salário com 26 milhões de dólares. Na temporada passada, o Nikola Vucevic, que tinha o maior salário com 26 milhões de dólares também. Mas então, como que o Vucevic também não tem o maior salário nessa temporada, se ele ainda continua no Chicago Bulls? Porque o Vucevic tem um contrato que o salário vai diminuindo com o passar dos anos. Ano passado foi 26, esse ano 24. Na temporada que vem, vai ser 22. Aliás, no vídeo do ano passado, quem estava aparecendo na tela era o Oroporter. Mas teve aquela troca, o Oroporter saiu. E o Vucevic entrou no meio da temporada. Cleveland Cavaliers, maior salário Kevin Love, 31 milhões e 258 mil. Na temporada passada, também era ele com exatamente esse mesmo salário. E ele ainda tem quase 29 milhões para receber na temporada 22-23. Dallas Mavericks, maior salário Chris Stapps Porzingis, 31 milhões e 650 mil dólares. Temporada passada, também foi ele com cerca de 29 milhões e meio de dólares. O Luka Doncic é exatamente o mesmo caso do Triang. Ele assinou a extensão, que começa a valer a partir da temporada 22-23. Quando ele assumirá a liderança do ranking do Dallas Mavericks. Enquanto isso, quem lidera esse ano é o Chris Stapps Porzingis. David Nuggets, maior salário. É dele do MVP, Nikola Jokic, com 31 milhões e 600 mil aproximadamente. Na temporada passada, também era dele com 29 milhões e meio. Detroit Pistons, Jeremy Grant, com 20 milhões de dólares quase cravados. Tem o maior salário da franquia. Na temporada passada, foi o Blake Griffin, com 32 milhões e 600 mil dólares. Situação especial no Detroit Pistons. No fundo, o maior salário ainda é o do Blake Griffin. Quase 30 milhões. Ele foi dispensado. E o Detroit Pistons ainda banca o último ano desse salário dele. Mas no vídeo, só estou colocando o jogador com maior salário dentre os que estão no time. Essa mesma situação aconteceu lá no vídeo da temporada 18-19, quando o Chris Bosh era o maior salário da folha do Miami Heat, mas ele já não jogava mais pela franquia. Golden State Warriors, maior folha salarial da NBA, quase 184 milhões de dólares. Maior salário, Stephen Curry, quase 46 milhões. Na temporada passada, também foi ele com 43 milhões. Houston Rockets, maior salário, John Wall, que está no Supermax assinado lá na época de Wizards, mais de 44 milhões. Temporada passada, John Wall também, 41 milhões. No vídeo da temporada passada, John Wall e James Harden estavam empatados. O Harden saiu no meio da temporada, como vocês sabem. Indiana Pacers, maior salário, Malcolm Brogdon, 21,7 milhões. Na temporada passada, também foi ele com 20,7 milhões. No vídeo da temporada passada, quem aparecia era o Victor Oladipo, que foi trocado durante a temporada. Duas vezes, inclusive. Los Angeles Clippers, Paul George, 39,344,970. O salário cadastrado do Kawhi Leonard é 39,344,900. 70 dólares a menos. No caso, o Paul George lidera por 70 dólares. E eu pesquisei em mais de uma fonte para ter certeza disso. Na temporada passada, também foi o Paul George, com cerca de 35 milhões e meio. Los Angeles Lakers, Russell Westbrook, 44,2 milhões. Mas ganha mais do que LeBron James, isso porque o Westbrook recebe o Supermax e o LeBron nunca foi elegível para o Supermax. Na temporada passada, sim, era o LeBron James o líder dos Lakers, com 39,2 milhões. A curiosidade é que os Lakers já são o quarto time a pagar este Supermax do Russell Westbrook. Em 2018-19 foi o Thunder, em 2019-20 foi os Rockets, em 2021 foram os Wizards e em 2021-22 está sendo os Lakers. Ele é o único jogador a aparecer nos quatro vídeos de salário por quatro times diferentes. Recorde que dificilmente será batido. Memphis Grizzlies, maior salário, recém-chegado, Stephen Adams, com 17,7 milhões de dólares. Na temporada passada, o maior era do Gorg Jank, que nem acabou a temporada com a franquia. Ele foi dispensado, mas os Grizzlies pagaram o salário dele em relação à temporada passada. Miami Heat, nenhuma história interessante. O maior salário, Jimmy Butler, 36 milhões. Na temporada passada, também era o Jimmy Butler, com 34 milhões e 300 mil. Campeão da NBA, Milwaukee Bucks, maior salário, Supermax. Yannis Antaro Compo, 36 milhões de dólares. Na temporada passada, o Yannis ainda não tinha assinado o Supermax, então o maior salário era do Chris Middleton, com um pouco mais de 33 milhões de dólares. Minnesota Timberwolves, Carl Anthony Towns, 31 milhões e 600 mil dólares. Na temporada passada, já era ele também, com 29 milhões e 400 mil dólares. E ele deve ser o líder até a temporada 23, 24, quando acaba o seu contrato. New Orleans Pelicans, Brandon Ingram, está no segundo de 5 anos de contrato, 29 milhões e meio aproximadamente. Na temporada passada, o maior salário era do Steven Adams, com um pouco mais de 29 milhões e meio de dólares também. Zion Williamson, como vocês devem saber, está no seu contrato de estreante ainda. New York Knicks, Julius Randle, o menor jogador do time, 21,7 milhões de dólares. Na temporada passada, também era ele, com quase 20 milhões de dólares. O KC tem a folha salarial mais baixa da NBA inteira, 78 milhões de dólares. E o maior salário não chega a 10 milhões, é do recém-chegado, Derek Favors, 9,7 milhões. Na temporada passada, o líder era o Al Horford, com 27 milhões e meio. Ele foi trocado para o Celtics pelo Campbell Walker, que por sua vez foi dispensado. Então, temos duas curiosidades para falar. O Campbell Walker ainda tem 26 milhões e alguma coisa para receber nessa temporada, e 27 milhões e alguma coisa para receber na próxima. Ele vai receber do Thunder, mas não está mais com o elenco. A segunda curiosidade é que o Shea Guild, os Alexander, já assinou a extensão, mas só começa a valer a partir da temporada que vem, quando ele, possivelmente, será o líder da franquia. Orlando Magic, Gary Harris, veio na troca de Aaron Gordon para os Nuggets, e no seu último ano de contrato é o líder com 20 milhões e meio de dólares. Na temporada passada, o Oro Porter, que chegou na troca do Vucevic, acabou tendo o maior salário, com 28 milhões e meio. No vídeo da temporada passada, quem aparecia era o Vucevic. Philadelphia 76ers, segue ele com o maior salário, Tobias Harris, quase 36 milhões de dólares. Na temporada passada, também era ele com mais de 34 milhões de dólares. E o Embiid, de extensão renovada, só vai ultrapassar o Tobias Harris na temporada 23-24. Phoenix Suns, maior salário, por muito pouco. Devin Booker, 31 milhões e 650 mil. O Chris Paul, era o líder da temporada passada, ele poderia ser o líder dessa, mas ele optou por não ficar com o último ano do contrato antigo, que seria de 44 milhões de dólares, e assinou um contrato novo de mais de 120 milhões de dólares para as próximas quatro temporadas. Portland Trailblazers, Damian Lillard, mais de 39 milhões ao líder, na temporada passada também era ele, com 31 milhões e 600 mil dólares. Sacramento Kings, o líder é de Aaron Fox, com um pouco mais de 28 milhões de dólares, na temporada passada, o líder era o Buddy Hilt, com quase 25 milhões, mas porque o de Aaron Fox ainda estava no seu contrato de rookie. San Antonio Spurs, um líder improvável, Derek White, 15 milhões e 700 mil dólares aproximadamente. Na temporada passada, era o DeMar DeRozan, com quase 28 milhões, ele acabou saindo e indo para o Chicago Bulls. Toronto Raptors, Pascal Siakam, 33 milhões de dólares é o maior salário, na temporada passada, já era ele, com 30 milhões e meio. Utah Jazz, Rudy Gobert, 34 milhões e 800 mil dólares é o maior salário. Na temporada passada, era o Mike Conley, no seu último ano do contrato velho com os Grizzlies, ele vai continuar na franquia, mas com um contrato novo de três anos, na casa dos 20 milhões de dólares. E por fim, Washington Wizards, Bradley Bill, 34 milhões e meio, tem o maior salário, na temporada passada, que nem eu já tinha citado, Russell Westbrook, com um pouco mais de 41 milhões de dólares. Era isso então. E aí, qual foi a maior surpresa para vocês nesse vídeo? Tivemos algumas boas surpresas? Digam aí nos comentários. Relembrando então, para sete dias de jogos grátis, todos os jogos grátis, pode ser agora na pré-temporada, o meu link na descrição para o AllSport Club. Sete dias grátis, todos os jogos. Deem essa conferida, que vale a pena. Muito obrigado então, a quem assistiu a mais esse vídeo no Buxa Calaca. Este é o vídeo 490, faltam apenas 10. para o vídeo número 500. E eu não sei qual é a surpresa que eu vou fazer para vocês, mas vai ter alguma. Valeu, grande abraço e até o próximo vídeo.